Vou banir Olaf, vai. Aliás, nós vai ter Vayne no time e vou banir Cair. Ó, meu time já vai ficar meio papel, hein, mano. Cartus ou Fiddle, rapaziada? Vamos decidir aqui direitinho. Faz o feijão com arroz, Marquinhos. Ó, é o Dudu. Então, ó, vamos lá. Cartus é massa, mas o Fiddle vai dar bastante controle de grupo na Riven. Então, de fato, aqui, só de ver a Riven, eu vou de Fiddle. Ó, tomei um Cartus na boca, Tom, mano. Tá vendo que eu quis jogar de Cartus? Tomei um Cartus na boca. 15, tô há 3 dias sem punheta e sinto que hoje não passa. Meu corpo tá clamando, Marquinhos. Forrest Gump, segura mais 4 dias, mano, até dar uma semana. Dá uma segurada, mostra pro seu corpo que é você que manda nele, e não o corpo que manda no seu corpo. Mostra que é você que manda, mano, a sua mente pensante. Você vai vencer essa guerra aí, meu bobão. Você vai vencer essa guerra aí, beleza? Eu não vou botar espantalho na não, amigão, já aprendi. Já aprendi, não vou botar espantalho não. Vou guardar meu espantalho sempre. O Dudu pode vir me zaralhar nível 1, hein, galera? É o Dudu mesmo? Ah, nem é o Dudu, mano. Ah, nem é o Dudu, então talvez o cara não vem me zaralhar. Ou ele vem sabendo que eu acho que ele não vem me zaralhar, tá ligado? Doideira. Se falar que me ama ganha Prime? Hum, Victor, é difícil eu falar pra alguém que eu amo ele, viu? Muito difícil, Victor. Essa palavra, ela tem um poder gigantesco, né? Mas, Victor, eu posso falar melhor, Victor. Sabe quem que te ama, Victor? Eu não te conheço, né, Victor? Eu não sei nada de você. Mas Jesus te ama, Victor. Ele te ama, pode confortar seu coração aí, beleza? Não fica às vezes, ah, tal, alguma coisa, ah, cria o amor de X pessoa, Y pessoa, mano. Jesus te ama, você só depende do amor dele, de mais ninguém, beleza? Já vem escorregando o bombom aí, sem medo de ser feliz, mano. Lança a brabinha, viu? É melhor eu te falar assim do que eu soltar um eu te amo, sendo que eu nem te conheço. Não sei nada de você. Não sei nada da sua realidade aí. Então é melhor eu te falar que eu sei quem realmente te ama aí, beleza? Flash igual o Prime. Lukias, posso usar esse Flash aqui pra pegar o First Blood, mano? Nós tá tryhard, tentando sair da má fase. Eu tô a 10 derrotas seguidas, eu acho. Mas tamo em busca, tamo na luta, sem desanimar. Posso usar o Flash pra matar o bot ali? De preferência o Scavenge. Lançar o Flashzinho na boca do Scavenge, pra ele largar de ser bobo. Pra largar de ser besta. Se deixar o verdadeiro herói, aí você já vem deslizando o bombom aí. Ai, Sigizor. Caralho, véi. Solando uma Riven, mano. Guardar aqui, porque eles podem estar vindo na minha jungle. Eu tô sem espantagem. Vem, galera, vem, galera, vem, galera, vem, galera. E aí, aninha a ward? Ou foi bom pra evitar? Acho que a ward foi safe, mano, por quê? Agora eu tenho certeza que eles wardou aqui. Então eu vou dar a volta e não vou passar pela ward. Posso gankar eles, burlando a ward. Dizendo que eu sei aonde tá, tá ligado? Ó. Que isso? O cara tinha smite, véi? O cara tinha smite também, né? Vou tentar pegar ela no guiz de cima. Vou precisar do TP do Gizor, véi. Correu o risco. Vem cá, ajuda aqui, Gizor. Vem cá, Gizor. Vem cá, Gizor. Vem cá, Gizor. Aqui, Gizor. O Echo tem TP, mano. Ele pega a wave lá. O Echo se vira pra dar TP na wave. A gente já vai top e mata top. Tá morto, chefe. Tá morto, chefe. Tá morto. Ah, erra isso não, Gizor. Dá dano, dá dano, Gizor. Dá dano, Gizor. Isso, garoto. A gente puxa a wave agora? Por mim, puxa. Me dá XP? Me dá XP, véi. Eu só quero puxar por causa da XP. Quero a XP até falar pra ele. Acho que era bom frisar a wave pelo jeito que estavam os minions, mas... Vamos puxar porque eu quero XP, mano. Eu quero a XP que se foda, véi. Tá ligado? Olha lá, o Riven perde bastante wave. Eu peguei a XP e é isso, mano. Esse itemzão, botinha. E vou comprar lá, Clem, mano. Vou comprar algo que eu não costumo comprar. E só vou comprar por causa do meu gold e do recal. Se a minha botlane não morrer, jazinho eu vou lá ajudar eles, mano. Se matar, melhor forma. Ai, Vaynezinha. Clem, mano. Rolou pela parede ainda. Eu sei que a Vayne fez reset o auto-ataque insta, mano. Bravo, mano. Sabia não. Cês viu, véi? Cês viu, galera? A Vayne, ela deu um rolamento na parede mesmo pra resetar insta o auto-ataque, tá ligado? Será que o Echo fica mais uma wave? Ele não pode, mano. Que merda. Calma aí que essa cara é arriscada, hein, véi. Mas como eu tô nível 6, acho que dá pra dar. Pode startar, família. Fica com medo não, véi. Calma aí, galera. Tamo num momento extremamente delicado, véi. E eu quero comprar isso. O pior de tudo... O melhor de tudo é que eu quero comprar, mano. Ah, esse cara vende deu lixo pro cara, mano. Eu vou startar esse dragão na caruda. Eu quero que se foda, véi. Quero que se foda. Tô muito concentrado pra essa jogada aqui agora, mano. Não dá merda. Esse cara vende. Nem faz graça, mano. Já mandei isso aí pra base. Para de bater. Para de bater. Olha, eita, pelo menos antes de morrer. Não foi o Orph, não. Mas tá bom, né, véi. Vamos lá. Não foi o Orph, de fato, né. Morremos três pessoas. Mas nós pegamos o dragão e matou um. Acho que tá ok. Peguei caça suprema no Kartus. Tentar pensar sempre no lado positivo das coisas aí, mano. E como elas são. Vai ter Aralto. Posso fazer o Grubba e Aralto. Mas ao mesmo tempo, eu acho que eu vou só fazer o full clear. Porque eu tô contra a Kartus. Eu preciso fazer o full clear. Acho que eu já sei o que eu vou fazer, mano. Tenta só guardar Aralto. Eu vou guivar Aralto por enquanto, galera. Pra farmar minha Django inteira. Depois que eu farmar minha Django inteira, eu tento dar um Rzinho no bot. De preferência, vai. Vou fazer isso. Se o Kartus pegar Aralto, é dele. Não tem muito o que eu fazer. Eu preciso farmar, mano. Eu tô contra um Kartus, né. Se eu ficar sem farmar, eu tô fudido. A Aronguja vai nascer embaixo ainda. Melhor forma. Só que eu acho que a Vayne já tá matando todo mundo lá. Mas o Skavange não resetou. O Kartus chegou primeiro do que eu, velho. Eu podia ter avisado eles. Eu sabia que o Kartus ia chegar primeiro. Acho que se eu não puxar o Wave, mano. Os caras conseguiam farmar alguma coisinha. Mas foda-se. É só o LQ. Vou pegar a Wave inteira pra mim. É isso. Agora eu tento focar a topside, hein, mano. Por favor, mata esse cara, Eco. Mesmo eu sabendo que você não vai matar ele. Ó, flashzão pra matar o Kartus. Se quiser vir deslizando o bumbum, já vem deslizando o bumbum. E vamos nessa, campeão. Vamos nessa. Vamos desfrutar o melhor da terra aí, velho. Isso aqui vai dar merda, mano. Só reseta. Não, tem TP do Eco. Oh, TP do Eco eu não contava, hein, mano. Nice TP do Eco, mano. Não contava com ele, não, velho. Maravilha. Já dá pra usar stop. Já vem deslizando o bumbum aí, mano. Rapaziada, eu tenho que usar o Arauto de fato na site. Uso pra Vayne ou pro Viego, mano. E agora, tá ligado? Dois excelentes lugares pra usar o Arauto, mano. A Vayne joga direitinho. Deixar um Viego forte contra uma Raving vai ser gostoso. É a dúvida do momento, mano. E vai nascer dragão daqui a pouco, né. Então, hum... Tá, ó o que que vai acontecer. Eu vou usar o Arauto aqui. Vai colar a porra do bonde inteiro juntamente com o TF. Vamos ver se nós conseguimos levar esse aqui primeiro do que que é a Libid Kaya. Mas se nós levar o bot também tá safe, mano. Eu não acho que a gente leva esse bot, mas dá pra tentar, né. Ai, não consegui dar o Chesky nesse cara, mano. Acho que eu não morro, hein. Nice. Cadê o TF? Ai, o TF tava lá em cima. Vamos levar a torre primeiro, galera. Nós leva a torre e depois vai no drag. Foi dois por um. Utei um pouco mal, mano. Confesso que eu utei bem mal. Não precisava nem ter apertado o R. Era só ter ido andando nos bagulhos que dava bom. Vem cá, vamos fazer o Drake, mano. Leva o Drake e torre. Leva a torre, leva a torre, leva a torre. Por que que os caras não querem levar a torre? É só levar, mano. E agora eu gostaria de ajuda aqui, ó, mano. A ajuda aqui era o sonho do sonho. Puxar essa wave é do celoiro ali no bot, mano. Ou a gente puxa aquela wave ou vem drag. Se der pros caras saírem vivos e só eu morrer fazendo dragão, tá bom, mano. Ou se eu conseguir pegar isso aqui ainda, maravilha, mano. Eu acho que pode dar merda, mas vamos tentar. Nice, rapaziada. Outro dragãozinho nosso. Vai ser alma do oceano. Tenta defender minha jungle, mano. Olha lá, ó. Agora o foco é a galera defender minha jungle. Porque de fato o Karts vai lá passar lambida nela. Isso aqui com isso aqui. Beleza, tô muito forte agora. Acho que eu já perdi esses campos, mas eu vou tentar ir lá reto, mano. Tem o mais farm que o Karts, é interessante. E ele roubou só minhas galinhas, eu acho. Fazer o clear de cima pra baixo e é isso. Vambora, rapaziada. Olha onde esse corno ficou me esperando, hein, mano. Ai, podia ter usado o Zonias, mano. Só que eu não sabia que ele ia ter o Qzinho de novo. Mano, olha onde o cara foi me esperar, velho. Sabia que ele ia me matar se eu entrasse aqui. Só que ele já veio na parte logo de cima. E ele ainda tem Exaust esse Kunk, velho. Se ele não tivesse Exaust, eu acho que eu matava ele. Ah, e ele em Azonias, velho. Mas tá de boa. Ele em Azonias, mas tá tudo bem. Olha a vida da Vayne, rapaziada do céu. Meu amigo, esse aqui vai dar merda ou não, hein. Peguei o drag, é isso. Aqui, time. Aqui, time. Aqui, time. Fica comigo, mano. Bora, bora, bora. Nós ganha esse aqui, velho. Fica comigo, galera. Nós ganha, mano. Não deixa eu sozinho, não. Não deixa eu sozinho, não, galera. Boa, boa. Só sai, só sai. Aí, já pega esse bob aí. Foda-se. Vou flashar pra matar esse idiota. Deixa eu te dar um pavê, né? Da melhor forma. Vambora, rapaziada. Tô try hard, mano. Ai, mano. Vigo, faz isso não, mano. Eu tô bem posicionado, hein, mano. Eu tô bem posicionado, galera. Se liga na bagunça. Só se liga. Que legal o exaust do cara, hein, mano. Que legal o exaust. Eu vou morrer pra out do Kartos, by the way. É, eu já tava morto, né? Mano, que legal o exaust do Lucian e... Alguém pegou visão minha na hora ali. Eu acho que foi o W do Kartos, né, mano. Ou nós precisávamos pegar essa alma pra vencer o jogo. Agora fodeu, mano. Olha isso. Eu tô um dragão da alma, mas esse um dragão que os caras tiram de nós é 5 minutos, 4 minutos. Que eles ganham de tempo aí. Pra ganhar uma teamfight, pegar baron e num baron eles ganham o jogo, tá ligado? Ajada demais, mano. Acho que o meu posicionamento na última luta foi meio pá, esse pá. Ei, Lucian, você tá sem ult, amigão. Nossa, meu Deus. Eu o take-in, eu não queria, mano. O take-in, eu não queria, mas tá tudo bem. Queria o Lucian cair de boca na Riven. Tá bom, tá bom. Assustamos eles um pouquinho ali. Nossa, meu time fez a boa sozinho. Meu time fez a boa sozinho, mano. Que gracinha, galera. Meu time fez a boa. Humilde, humilde. Beleza. Vambora, vambora. Só start isso aí, então. Drag e baron free, né, mano. Dá tempo do drag nascer ainda enquanto nós faz isso. Que benção, rapaziada. Vambora. Eu já vou dar um R aqui, mano. Já vou dar um R aqui, ó. Nossa, o jeito que eu dei o free. Vocês viram que interessante, mano? O jeito que eu dei free. Que doideira, mano. O jeito que eu dei free. Achei pica, velho. Calma, calma. Dá polymorph nele. Calma, se eu dei free ele morre. Perfeito. Mano, vocês viram que o meu projétil do free, ele foi enquanto eu atravessava a parede o Tano e pegou na Riven mesmo eu não ter no range, tá ligado? Vocês conseguem entender o jeito que eu dei free ali? Tanto que foi interessante, velho. E aí, galera. Vai dar merda ou muita merda eu fazer isso aqui? Muita merda. Fodeu. Fodeu, fodeu. Vai morrer todo mundo. Vai morrer literalmente todo mundo. O que que uma ult do TF não faz, hein, mano? Olha o jeito que eu peguei a kill aqui, que interessante. Olha esse cara jogando LOL. Olha eu jogando LOL, galera. Olha eu jogando LOL. Ai, o Skabe já ia me matar. Ihu. Ajuda aqui, galera. Ihu. Desviei. Ihu. Não, não. Mandamos bem agora, hein. Pelo amor de Deus. Não, não, não. Agora nós mandou o cleanzinho, mano. A Venn também jogou o Dream. Nem precisamos do Echo pra ganhar essa teamfight, mano. Nice, mano. Mano, que que esse eu, mano? O Rose tá digitando esse inglês toda hora. Já é o segundo jogo que ele fica digitando em inglês. I play, I play well, I lose. How do is it make sense? That whole league works. Limão. É assim que o LOL funciona, ele quis dizer, né? Os cara tá todo bilingue, mano. Ah, é o Django da Loud? Ah, é o Don Artis, mano. Naquela hora os cara falou, eu achei que era o Don Lucão. Eu achei que era o Don Lucão, mano. Não o Don Artis da Loud, né? Ah, é o bombonzinho da Loud. Meu Deus, vem com nós, paizão. Vem com nós, se tiver. Olha lá, Gugu. Mata esse aqui pro C, ó. Quer flash por Prime? Ó, nós faz um flash por Prime também, se quiser, Gugu. Ó, flash, facão e zonias. Jogão, rapaziada. E aí, tchau.